Uma briga entre um casal pode ter sido a causa de um acidente na BR-259 em Galiléia. O veículo ficou parcialmente destruído com o impacto da batida. Gente do céu! Segundo o registro policial, o condutor não é habilitado. Ué, Miguel, que briga é essa? Que conversa é essa? Ô, Nico, pois bem, para início de informação, olha só, né, você já adiantou o detalhe aí, o motorista é inabilitado de acordo com a Polícia Militar Rodoviária. Quando a equipe chegou ao local do acidente, o condutor já estava sendo atendido por uma equipe do SAMU. Ele sofreu alguns ferimentos e foi encaminhado para um hospital aqui de Governador Valadares. Pois bem, por causa dessa situação lá na rodovia, uma equipe permaneceu no local para sinalizar o trânsito, o trânsito funcionou em meia pista, até então, né, para resguardar a segurança de quem trafegava pela rodovia no momento deste acidente, né, enquanto o carro estava capotado. Pois bem, a Polícia Militar ouviu o motorista, ele disse que brigou com a companheira dele e, depois disso, pegou o veículo. Ainda segundo o boletim de ocorrência, Nico, o motorista disse que realmente tinha a intenção de bater com o veículo no barranco para tirar a própria vida. Mas, como eu te disse, né, segundo o boletim de ocorrência, ele sofreu alguns ferimentos e foi trazido para o hospital aqui de Governador Valadares. Portanto, a Polícia Militar Rodoviária continuou com os trabalhos e descobriu que o homem não possui habilitação. Por consequência disso, o serviço de guincho foi acionado, o veículo foi removido ao pátio credenciado do DETRAN. A gente vê aí nas imagens o estado que o carro ficou. É claro, o homem, né, recebeu todas as autuações, todas as medidas administrativas, como prevê o CTB, o Código de Trânsito Brasileiro. Este acidente foi na BR-259, próxima cidade de Galiléia, Nico. É, e sorte dele, né, que a turma do SAMU chegou lá, atendeu, foi prestado socorro, mas não pode, né. Por qualquer desespero ou desentendimento, a pessoa, ah, vou acabar com a minha própria vida. Por vezes a gente conta de acidente aqui, né, Miguel, que a gente olha assim, a gente está acostumado a estar, a gente não consegue compreender o que tem acontecido. Alguns acidentes partem muito dessa ideia aí de um motorista que tentou o auto-extermínio. É, são inexplicáveis. Vem a caminhoneira falando, estava vindo aqui de uma hora para a outra, o cara desapontou na minha frente aqui, ó. Pode saber, é, não, tem, tem que pegar com Deus, vamos para a frente, vamos para a frente. Vamos deixar essas brigaiadas, essas confusões, acabar com a vida de ninguém não, né, Miguel? Paz nas estradas, meu Deus. Eu estive lá em São Vítor, sábado de manhã. Você foi lá em Itabirinha, né, você estava contando que foi orando daqui até lá, né? É isso aí, é isso aí. Que o que tem de gente fazendo graça nessa 259 também não é brinquedo não, tá? Você que gosta de ultrapassar de qualquer maneira na 259, seu carro não é a maior máquina do mundo não, tá? É, quando perde o controle, olha o que que vira aí, ó. Ferro retorcido. É.